Olha que coisa mais linda, magia de graça Ele lá, menina, que vem e que passa O mundo do seu balanço, o caminho do mar Moça, do corpo dourado, do sol de panela O seu pão dançado, mágica e poema Que a coisa mais linda, que eu já me passava Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela só pensa em que com a minha pação O mundo sorrindo se lige de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda, magia de graça Ele lá, menina, que vem e que passa O mundo do seu balanço, o caminho do mar O saldo, o corpo dourado, do sol de panela O seu balanço, a dor, mágica e poema Que a coisa mais linda, que eu já me passava Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe Ah, beleza que não é só minha 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 Ah, se ela só pensa em que com a minha paça O mundo sorrindo se lige de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, beleza que não é só minha 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 Ah, beleza que não é só minha